É com o apoio do marido nesse clima de alegria que a Renata Guerra encontrou apoio para enfrentar os desafios do dia a dia. Eu percebi que tinha uma torcida gigante, eu falei assim, ah, por que não tentar? Por que não voltar? E é com muito orgulho e honra que eu voltei ao Mundo Miss e me sinto muito honrada em ser a primeira goiana a participar, sendo mãe casada e vencer, né? No Miss Goiás. Com 27 anos, ela se tornou a primeira candidata mãe a disputar o título de Miss Universo Brasil. Renata Guerra Otoni é Miss Universo Goiás. Ela ganhou esse título agora, em 2023, depois de competir com outras 19 candidatas. Vão ter pessoas que vão falar assim, ah, mas ela não vai conseguir cumprir toda essa agenda de Miss. Mas eu posso te garantir que mães, mulheres, né? Nós somos mestres em fazer o impossível acontecer. O título da Renata Guerra só foi alcançado porque o Miss Universo mudou as regras da competição depois de 72 anos. Em agosto do ano passado, as alterações permitiram a participação de mulheres casadas que tivessem filhos ou até grávidas. Ao receber a coroa e fazer o primeiro desfile, a modelo foi parabenizada pela filha de 3 anos. A rotina de uma modelo é muito desafiadora, principalmente quando ela precisa manter uma aparência física e uma saúde mental. Com a rotina de mãe, as coisas se tornam ainda mais difíceis. Mas a Renata faz questão de cumprir bem o papel de modelo e está sempre junto com a família. É até complicado eu mexer um pouco na casa para tentar ajudar porque ela é organizada a ponto de ela gostar de fazer tudo. Ela adora cozinhar, ela gosta muito de ver nosso bem-estar. Então, assim, é até emocionante e incrível como ela consegue fazer isso tudo. E, óbvio que sobram motivos, né? Sobram motivos para eu apoiar ela em tudo que ela faz. Eu mudei todos os holafotes, mudei tudo o que as pessoas pensavam e continuei vivendo a minha vida sendo a Renata de sempre. Me orgulhando de ser dona de casa, me orgulhando de poder voltar à minha carreira. E agora me senti muito honrada em poder ser mãe e miss, uma mulher casada, né? Pela primeira vez, a primeira goiana a ser uma miss e ser casada e mãe. Então, eu me sinto muito honrada e muito orgulhosa de poder encorajar mulheres a ser também, assim, não desistir dos seus sonhos, a buscar os seus objetivos independente das circunstâncias. O próximo passo agora é buscar a coroa de Miss Universo Brasil, que deve acontecer em julho deste ano. Até lá, a Renata vai continuar se dedicando aos estudos e aos cuidados com a beleza, mas sem deixar de lado o mais importante, a família. Eu consegui conciliar toda essa rotina maluca com também a maternidade, né? De continuar cuidando da filhota e deles. Eu adoro cozinhar para eles, então consegui conciliar tudo e ainda assim arrumar o tempinho reservado para os cuidados com o Miss. E vou continuar fazendo isso, né? Porque a coroa do Miss Brasil vem.